Como é o processo de envelhecimento do nosso rosto? Quais são as mudanças que ocorrem de quando você é jovem para quando você tem mais idade? Hoje é segunda-feira, eu estou preparando, estudando os casos cirúrgicos dessa semana e eu lembrei de uma consulta que eu realizei na quinta-feira passada de uma paciente para rejuvenescimento facial, para lifting facial, e ela trouxe algumas fotos pra mim de quando ela era mais nova, para que nós comparássemos com o estado atual dela no exame físico na semana passada. E eu usei as fotos dela mesma para explicar quais as mudanças que ocorriam e eu também usei algumas imagens daquele ator famoso, falecido já, Marlon Brando, para a gente conseguir explicar isso melhor para ela. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então existem várias mudanças que ocorrem no processo de envelhecimento facial. Essas mudanças devem ser bem entendidas e bem identificadas pelo cirurgião plástico que se dedica a esse tipo de cirurgia de rejuvenescimento facial. Então existem essas mudanças. Quais são as principais mudanças que ocorrem? Primeiro, quando nós somos mais jovens, tanto homens quanto mulheres, nós temos o nosso rosto em V. Ou seja, um V onde nós temos as maçãs do rosto mais salientes e nós não temos tanto volume aqui na região de baixo. Essa é uma mudança muito importante. Quando nós vamos ganhando mais idade, esse padrão em V vai se alterando para um quadrado até que mais anos à frente torna-se um padrão em V invertido ou um triângulo invertido. A gente perde volume nessa região e acumula volume nessa região. E é isso que eu quero explicar para vocês com a imagem do Marlon Brando. Então esse aqui é o ator mais jovem, bem mais jovem. Então reparem o que nós temos aqui. Nós temos uma maçã do rosto bem preenchida. Ele tinha maçãs do rosto bem salientes, bem proeminentes. E reparem por esta luz aqui. Olha como ele tem um contorno na mandíbula bem marcada. E ele não tem aquela alteração aqui chamada Jol. Ou aqui no Brasil o pessoal chama de Bulldoguinho. Então ele tem um rosto bem triangular, bem fácil de ver. Agora eu vou pegar uma imagem dele já com mais idade. Veja, ele agora tem um outro padrão. O triângulo está invertido. A base do triângulo está aqui. Ele perdeu volume nesta região aqui. E está acumulando volume nesta região. Perdendo o contorno na mandíbula. Perdendo as definições do pescoço. Mais uma vez para a gente comparar com a foto anterior. Veja, aqui ele tem um contorno de mandíbula bem marcado. As maçãs do rosto bem salientes. E sem aquele volume nesta região. Agora, para a gente entender o que ocorre com essa região. Que a gente perde volume. Muitos colegas acham que... Pacientes e colegas mesmo. Acham que a gente perde apenas tecido mole. Apenas gordura nesta região. E que essa gordura daqui. Ela escorrega e se acumula nesta região. É mais ou menos isso que ocorre. A gente não perde apenas gordura. Apenas tecido mole nesta região. A gente perde gordura. Perdemos músculo. Ocorre a flacidez da pele como um todo. E interessante. A gente perde osso também. Sim. O nosso osso nesta região vai ficando cada vez mais fininho. E o osso também contribui para esse aspecto mais volumoso na região das maçãs do rosto. E mudando esse padrão em V. Ocorre o acúmulo de gordura nesta região aqui. Jaws ou aqui no Brasil o Budoguinho. E esse acúmulo de gordura representa flacidez. Excesso de gordura nessa região. Flacidez dos músculos também.